Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, onde a Palavra de Deus toca o seu coração. No dia de hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã, irmã Denise, que vai partilhar a Palavra de Deus para nós. Antes de irmos para a meditação da Palavra de Deus, peçamos a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde a todos que nos acompanham neste dia na Palavra de Deus Meditada. Hoje que alegria vem em nosso coração na mensagem que Deus quer deixar para nós. Que momento de graça, que momento de grande amor que Deus fala a nós nesse período da quaresma. A liturgia de hoje é realmente riquíssima. E a gente vai falar um pouquinho sobre a leitura. A leitura de hoje é do profeta Isaías, capítulo 49, do versículo 8 a 15. E é interessantíssimo de como o profeta Isaías nos prepara cada vez mais para a gente viver esse período da quaresma. Olha só como é lindo quando ele começa e diz para nós assim já no versículo 8 da nossa leitura. Ele vai dizendo que ele vem a nós no tempo favorável. Que lindo, né? Ou outra versão vai dizer, Esse é o tempo favorável. Esse é o dia da salvação. Nosso tempo favorável é agora. Porque é o que nós temos. É o que Deus pede para nós, é o agora, o aqui. O que passou, já passou. Já está na misericórdia de Deus e nós não podemos mudar. O que está para vir, ainda está à nossa frente. A gente pode pensar, pode pedir ao Senhor que nos ajude. Mas o tempo que nós temos nas nossas mãos é o agora. E a leitura de hoje justamente vai pegar isso de nós. Como está o meu agora? Como está o meu dia? O profeta Isaías vai dizer que o agora, o dia de hoje, esse momento, essa quaresma de 2023 é o tempo favorável. É o dia da nossa salvação. Essa é a beleza de Deus na nossa vida. Deus vai nos dando, dia após dia, o tempo favorável para a gente viver. Muitas vezes nós perdemos muito tempo em chorar o que passou, em dizer que as coisas não estão indo bem. E nós esquecemos que o tempo favorável agora, talvez é o tempo favorável para você pedir perdão a alguém, é o tempo favorável para você dizer à pessoa o quanto você a ama, é o tempo favorável para você visitar alguém que faz tempo que você não visita, é o tempo favorável para você ir estar mais perto dos seus familiares. pode ser o tempo favorável para você estar mais perto de Deus, se reconciliar com Deus, ou fazer aquilo que há muito tempo você já devia ter feito. Esse é o tempo favorável, meu irmão e minha irmã. Não deixemos passar a graça de Deus. São Paulo também nos diz, não deixem a graça de Deus passar em vão. Somos convidados realmente pelo profeta Isaías nesse dia a descobrir esse tempo favorável para nós. E Deus é muito grande. E Ele diz que quem tem que sair são os cativos. Cativos são os presos. A gente pode assim pensar em cadeias, prisões físicas. Podemos sim, mas podemos também pensar em outros, outras prisões. Talvez as nossas prisões. Aí podemos hoje, meu irmão e minha irmã, pensar o que que nos prende. Somos cativos do quê? O que que nos tira a liberdade? Então, Isaías vai dizer que esse é o tempo favorável para tirar de nós o que nos prende. Dizer, cativos, saí, venham para fora. Venham para junto de Deus. Venha libertar seu coração. Venha dar abertura a você em tudo aquilo que você faz. Esse é o tempo favorável. Esse é o dia da nossa salvação. Por isso que Isaías vai nos dizendo cada vez mais que a gente está se aproximando da Páscoa do Senhor que precisamos nos libertar. Que somos os cativos que temos que sair para fora. E Ele vai dizer, aos cativos saiam, aos que estão nas trevas saiam para fora. Venham para a luz. Por que devemos ir para a luz? Porque na escuridão não vemos nada. Não vemos com nitidez. Não vemos bem. Então, somos convidados nessa quaresma a pedir perdão. A nos aproximar do sacramento da penitência. Para quê? Para nos libertar das prisões. Para nos tirar da escuridão. Para iluminar o nosso caminho. E é interessante porque o Salmo de hoje também vai nos dizer um caminho. Misericórdia e piedade é o Senhor, diz o Salmo. Ele é amor, ele é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda criatura. Quando a gente está nas trevas ou nas prisões, a gente diz, não, mas como é que eu vou fazer? Eu sou tão pequeno, limitado, eu não consigo fazer as coisas como pode acontecer. Aí o Salmo nos dá a resposta. Ele nos diz que Deus é amor, é compaixão. Deus é misericórdia. Deus é aquele que está conosco. Então, jamais percamos a esperança. Jamais deixemos que Deus age em nosso coração, porque é Ele que vem ao nosso encontro. E aí eu termino com a última parte da leitura que diz O Senhor jamais vai esquecer de nós. Pode, por acaso, uma mulher esquecer do filho pequeno? Mas mesmo se ela esquecesse, eu jamais esquecerei de ti. Que fique para nós essa consolação do Espírito que o profeta Isaías hoje nos recorda. Deus jamais esquece de nós. Entremos, então, nessa quaresma com essa confiança. Que Deus jamais esquece de você. Amém. Amém.